por sentimentos borbulhando em sua metade humana, ele suprime eles usando a disciplina mental vulcana colinar. Está sugerindo que temos que viver guiados por filosofias encontradas na ficção científica barata? Ficção científica barata? O que está fazendo? Usando colinar para suprimir a minha raiva pelo seu comentário. Não é possível que sua preocupação comigo nesse momento seja motivada por nada, além que simples ciúme? Não tinha considerado isso. Me dê um instante. Muito bem, já considerei. E? Eu rejeito. Muito bem, você rejeita porque não sente ciúme ou porque está reprimindo o ciúme? Acho que vou almoçar em casa. Isso não é o seu almoço, Sheldon, são amostras de cérebro de cadáver. Como estão cortadas errado, você pode ver que eu confundi com o meu sashimi. Olá. Oi. Não é amanhã que você costuma lavar a roupa? Não tinha minha marca de amaciante no supermercado. Se essa aqui é amaciar demais ou de menos, vou precisar de um tempo para acertar. Isso é que é pensar à frente. A alternativa seria pensar para trás. E isso é lembrar. Como a Amy está? A Amy está mudada. Acho que vou deixá-la aí. Poxa, por quê? Eu achei que ela fosse uma criatura evoluída, de intelecto puro, como eu. Mas eventos recentes indicam que ela possa ser escrava de desejos mais básicos, como você. Vou fingir que não ouvi o insulto. Que insulto? É por isso que eu vou fingir que eu não ouvi. Você está dizendo que Amy é... Qual é a palavra científica? Esqueça a ciência. Ela está com tesão. Ok, tá bom. Uau. É biologia simples. Não tem nada que eu possa fazer. Tem certeza? O que você está sugerindo? Estou sugerindo que tem alguma coisa que você pode fazer pelos desejos da Amy. É ilegal castrar um ser humano. É, não era nisso que eu estava pensando. Ah. Ah. Quer dizer, uma coisa que eu posso fazer. Exatamente. Bom, eu estava esperando evitar isso, mas... É melhor acabar logo com a história. Obrigado, Penny. Vou te manter informada. Ai, Amy, que destino cruel. Sim, aqui é o Dr. Sheldon Cooper. Você é o Zach Johnson, que tinha coito com a minha vizinha Penny? Desculpa, incomoda. Alô, estou procurando por Zach Johnson, que tinha coito com a minha vizinha Penny. Alô, estou procurando por Zach Johnson. Sim. Amém. Sim em Banda.